Já vê, vai ver esse ataque do Janderson, joga pra Rony Rony marcado pelo César Partiu Rony, pé direito na bola do Rony O Rony chega muito bem O Rony tem quatro gols na copinha Acompanhando o canal campeão Esperando a definição de Corinthians, o RB Brasil Olha o Luiz Felipe, olha o PH, pé direito na bola Já está autorizado, partiu o Bilu, bola fechadinha Agora vai embora Certo pela esquerda, mais uma vez pra jogar o Bilu Bilu pra Natan Natan domina Pensa o jogo, pé direito na bola Que bolão dele pra Oia, pé direito Tem o desvio do Belli O PH aos cinco minutos Mais uma vez Pela esquerda lá o Janderson Tenta o cruzamento A bola bate na zagueira Voltou pra ele, Natan Natan pra trás, pra Rony Vem o Goia Goa passou Olha, com um sorriso na galera Mostra com que você é fera Esse aí é Janderson Pela esquerda Natan passou A bola tocou Voltou Natan com um pivôzão Rolou pra trás Olha Uma pancada de pé direito Por todos os ângulos pra você Janderson Piton Janderson Pela esquerda Faz o cruzamento Toca na trave Tem o rebote Bilu Gol Dos a massa corintiana Comemora A bola pela esquerda Explodiu No travessão do Belli O rebote foi Do Bilu Uma felicidade impressionante Do camisamento Você vê de novo Por todos os ângulos Danilo Danilo é o cara que ajeita com carinho O cara me trajatoriza Danilo ou Wagner Partiu Wagner Pé esquerdo Pra defesa Bom Diego Ele contra o Belli Aí o Oia Se despedindo Da Copa São Paulo É a última competição dele Arbitragem autoriza Oia Contra o Belli Partiu Camisa 10 do Corinthians Fabrício Oia Correu Pateu Gol Do Corinthians Fabrício Oia Faz o primeiro Goleirão Foi no canto Agora É a vez Da torcida do Corinthians Entrar em campo E vai pra cobrança Feitosa Feitosa Contra o goleiro do Corinthians Contra o Diego Diego Feitosa E que vai pegar A responsabilidade é tu garoto É o Feitosa Contra o Diego Feitosa toma pouca distância Diego é grandalhão Tem 1 metro e 90 Arbitragem autoriza Partiu Feitosa Pé direito na bola Belli E Celere Celere E Belli Arbitragem autoriza Partiu João Celere Pé direito na bola Correu Bateu Gol Do Corinthians João Celere Goleiro num canto Outro Os 3 pênaltis Batidos do mesmo lado De formas parecidas Ali no canto da rede Os 3 com força Agora Para a cobrança Lá o número 16 O Moreira Ele é canhoto Moreira contra Diego Partiu Moreira Pé esquerdo Dizendo que ia pular Pro lado direito Pulou mesmo Só que a bola Foi pro lado esquerdo Do Diego Agora é Gustavo Mantuan Ele contra o Belli Dois a dois Das cobranças Arbitragem autoriza Mantuan E Belli Mantuan Toma a distância Partiu Pé direito Gol Do Corinthians Mantuan Uma pancada Você vê de novo O Belli Tá acertando os cantos Mas os corinthianos Batendo bem Assim como os jogadores Do RB Brasil Mas no ranking De bombas Mantuan Tá liderando Nessa série Agora é o Krigor Torcedor do Corinthians Grito nove Do seu goleiro Krigor Pra cobrança Tenta desestabilizado ali O goleiro Do Corinthians O Diego Arbitragem autoriza Krigor Também toma pouca distância Partiu Krigor Pé direito Na bola Correu Bateu Pra fora Bateu Pra fora O Krigor O Krigor Desafinou Bateu De pé direito A bola Vai muito longe Comemorando Torcedor do Corinthians Você vê de novo Olha o Krigor Fiquei com a impressão Que ele ficou indeciso ali O goleiro do Corinthians Não caiu Ele esperou a definição Não aconteceu Pra fora Caetano Pra cobrança Comemoração Do goleiro O Diego Três a dois Pro time do Corinthians O Corinthians Começou Batendo os pênaltis Agora é Caetano Ele contra o Belli Primeira decisão Do Corinthians Nos pênaltis O RB Brasil Tirou o Ituanda Na segunda fase Caetano Arbitragem autoriza Partiu Caetano Canhoto Caetano Gol Do Corinthians Caetano Faz o gol Do Corinthians Por uma bola O Corinthians Pra permanecer Da Copa São Paulo Você vê de novo Caetano Goleiro num canto Bola no outro Muito bem batido Caetano E o RB Leonardo O Leonardo Arbitragem autoriza Partiu Leonardo Pé direito Correu A comemoração dos corinthianos Os meninos do corinthianos Seguem firmes Seguem firmes e fortes E aí O momento Na comemoração Dos meninos Vibrando E agora Estou vendo aqui Uma imagem A comemoração